Bom pessoal, essa é a Ribeirão Lager, feita em Ribeirão Preto. Os ingredientes dela, água, malte de cevada, duplo e extrato de casca de laranja. Contém ainda alergênicos, como cevada, glúten e pode conter trigo. O teor alcoálico 4,5 graus. Uma bela embalagem, como as cervejas coloradas estão fazendo. O urso, que é a marca da cerveja colorada. Tem até um QR Code aqui, para maiores informações. Realmente uma bela embalagem. Cervejas coloradas estão caprichando. O teor alcoálico 4,5 graus. Pode ser mantida a 0 a menos 4 graus. Bom, sem mais delongas, vamos degustá-la. Antes quero mandar um abraço para o Thierry, que está lá em Poços de Caldas. Também fazendo a sua parte pelo nosso canal. Fazendo a edição dos vídeos. E também com uma novidade, irá gravar vídeos. Bom, vamos para a degustação. Uma bela coloração amarela. Sente bem, hein? Casca de laranja, bem evidente. Bem evidente. Uma cerveja que promete ser leve. Bom, sem mais delongas, vamos degustá-la. Casca de laranja, bem evidente, viu? De ribeirão preto, hein? E ela contém alguns prêmios. Só que eu vou ter que ler aqui. Estou tomando nessa bela taça. Quer dizer, nesse belo copo. Amagorbaixo. Calma aí, pessoal. Estou procurando os prêmios que ela tem. Medalha de prata. World Beer Charging 2019. Medalha de bronze. International Beer Charging 2019. E medalha de prata. World Beer Awards 2019. Bom, em 2019, ela arrematou vários prêmios. Uma cerveja muito leve, viu, pessoal? Muito fácil degustar. Um ótimo drinkable. Combina bem com churrasco. Para quem gosta de churrasco, quem não gosta. Petiscos. E comida de boteco. Quer dizer, comida quase com tudo, né? O que a gente gosta. Minha novidade do canal é essa música de fundo que vocês estão vendo. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal. Deixe seu like, dislike. Comente, compartilhe. E quanto mais vocês se inscreverem... Quanto mais vocês compartilharem, terão mais inscritos. O vídeo vai ter mais visualizações. O canal vai crescer. E teremos mais novidades para vocês. Que não nas caixas, né? Que já estão lá para ser sorteadas. Se vocês não quiserem participar, as caixas vão ficar com a gente. Aí, Thierry. E essa cerveja também é fácil de encontrar no mercado. Aliás, as cervejas coloradas são fáceis de encontrar no mercado. E o preço bem acessível. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que estejam gostando. E dê dicas no que a gente pode melhorar. Aliás, temos muitas coisas para serem melhoradas nesse canal. Mas tudo depende de vocês. Valeu. Saúde. 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 Saúde.